Doutora, a competência para processar e julgar crimes cibernéticos é somente da Justiça Federal? Toda vez que há o envolvimento, a potencialidade de envolvimento de outros países num crime, eu não vou entrar numa questão muito técnica, isso atrai a competência da Justiça Federal. Por exemplo, no que a gente estava discorrendo aqui agora há pouco, a produção e distribuição de material de pornografia infantil, ou a publicação de sites com material, publicação de material em sites dessa natureza, normalmente faz com que pessoas de outros países possam ter acesso a esse tipo de material. E toda vez que potencialmente a gente abre essa oportunidade para que esse material seja visto ou seja distribuído por outros países, por todo mundo, a gente atrai sim a competência da Justiça Federal. Mas não quer dizer que a mera utilização da internet seja suficiente para atrair nossa competência. Por exemplo, se um cidadão brasileiro troca através de e-mail um material de abuso sexual infantil com outro cidadão que também se encontra no território nacional, aquele crime é da esfera da Justiça Estadual, porque ele não tem nem potencialidade de sair da esfera, vamos dizer, do nosso território. Então depende muito do caso a caso. Sobre a especialização de varas em crimes cibernéticos, qual a importância disso, doutora Simone? A 35ª vara da Sessão Judiciária de Minas Gerais é a primeira vara especializada em crimes cibernéticos próprios e crimes praticados contra a criança pela internet, é a primeira vara do Brasil. Eu acho que é um importante efeito porque a especialização nos dias de hoje, ela é necessária em todas as áreas de forma a possibilitar uma atuação mais eficiente e mais rápida da justiça. Isso possibilita com que os servidores sejam treinados, sejam aperfeiçoados, com que os contatos com os provedores de internet, por exemplo, sejam também facilitados, os contatos com o juizado da infância e da juventude. Então são uma série de providências que a especialização traz, que possibilita sim um tratamento especial a esse tipo de delito. E especialmente se tratando de crianças e adolescentes que merecem a atenção primeira do nosso Estado, eu considero que a especialização é muito salutar e eu espero que ela venha também nos outros estados da federação. Minas Gerais é o primeiro Estado a ter uma especialização dessa natureza na Justiça Federal. Uma CPI foi criada para apurar, investigar a prática de crimes cibernéticos. Qual é a importância, na opinião da senhora, do trabalho de uma comissão como essa? O trabalho de uma comissão parlamentar de inquérito nessa área de crimes cibernéticos é importantíssimo porque traz para a discussão todos os temas e convida todos os atores que estão envolvidos com a problemática. Então foi uma discussão muito rica que foi levada a cabo no Congresso Nacional e que serve primordialmente para alertar a população sobre o problema e alertar o próprio legislativo sobre esse problema e sobre a necessidade de passarmos a dar um adequado tratamento também ao tema. E uma das recomendações da CPI dos crimes cibernéticos foi especificamente a de se especializar varas nesse tipo de crime. Foi uma recomendação que foi encaminhada ao Conselho Nacional de Justiça no ano passado. Na verdade, ela nem chegou a ser encaminhada depois, não chegou a ser encaminhada aos tribunais de forma que eles pudessem tomar esse tipo de providência. Então o Tribunal Regional Federal da Primeira Região se antecipou e é o primeiro que já tomou essa providência. Acredito que, dando um exemplo, o que merece ser seguido. Doutora Simone, a senhora é bem engajada nesse tema. Já participou de vários eventos, congressos fora do país. Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação, uma avaliação comparativa, na verdade um comparativo Brasil e outros países com relação a esse assunto. Mais especificamente com relação aos crimes praticados contra as crianças pela internet, que também, vamos dizer assim, é uma parte da especialização da minha vara, eu fiz um trabalho muito extenso de análise de toda a legislação da América Latina e de todos os países do mundo a respeito do tema, comparando o arcabouço legislativo aos instrumentos internacionais que existem sobre o tema, mais especificamente a Convenção dos Direitos da Criança e seus protocolos, o protocolo que trata de venda de crianças e distribuição de material de abuso sexual infantil e prostituição infantil. Ou seja, analisando a legislação de todos os países a nível mundial e não apenas da América Latina, eu posso dizer sim que o Brasil tem um adequado arcabouço legislativo, os nossos tipos penais obedecem as recomendações desses instrumentos internacionais, as penas são adequadamente fixadas, então a gente pode se dar sim por satisfeito com relação à tipificação desses delitos e temos que caminhar no sentido de realmente melhorar as investigações e acelerar os julgamentos. Doutora Simone, e o papel da família nesse combate à pedofilia, ao crime cibernético? Bom, o trabalho da família, antes mesmo do Estado, é logicamente o de cuidar dos membros da família, das crianças. E o primeiro conselho que eu dou, na verdade, é para que o mundo cibernético não seja tratado como uma realidade completamente diversa daquela que a gente já vive. Em outras palavras, não conversem com estranhos, é um conselho que a gente dá aos nossos filhos quando saem na rua, mas também é um conselho que a gente deve dar quando eles estão na internet. Não abram a porta da casa para estranhos, lembrando que quando abrem uma câmera estão possibilitando com que estranhos também entrem dentro do ambiente, não forneçam informações da família, de horários, são todos aqueles conselhos que já fazem parte da nossa vida, mas que às vezes os pais se esquecem que os filhos estão expostos na internet, como estariam expostos no meio da rua. Além disso, tomar alguns cuidados com as redes em casa, com as câmeras também que existem nos equipamentos, de modo que os seus filhos não sejam indevidamente expostos. Então, vamos lá.